Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo tá bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final. Confusão entre Pablo Massal, Bolsonaro, impeachment, anistia, entre outras coisas, né? Infelizmente, cara, o Pablo Massal dando um tiro no pé, mesmo assim eu ainda iria com ele, né? Mas com dúvida. Mas o cara deu um tiro no pé antes de ontem, né? Por falar que ele foi impedido de entrar e todo mundo viu o que aconteceu. Muita coisa estranha acontecendo, mesmo assim eu ainda iria com ele porque não tem opção, cara. Não tem, não tem. Infelizmente, o povo ficou sem opção. Se você ainda não é assinante da Revista Oeste, chama lá que eles vão te atender na mesma hora. Vai te ajudar, é bem rápido, bem simples, né? Não tem muita enrolação. Deixa o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, essa moral pra gente. Acione também o sino das notificações e vamos ver o que o Pavinato e os demais jornalistas têm a dizer. Quero deixar os créditos já ao Faroeste Brasileira da Revista Oeste. Não sei. Alguém precisa ter um diálogo? Não sei. Cada um tem a sua opinião. Mas o Tarcísio foi a esse evento, ouviu os discursos, participou dele. E ele e o Eduardo Bolsonaro, especialmente, bateram na tecla da anistia. Em primeiro lugar, impeachment. Vocês acham que agora acontece alguma coisa e, depois que a gente fizer essa rodada rápida sobre impeachment, eu quero uma opinião sobre anistia. Nós temos aqui poucos minutos pra cada tema. Quem quer começar, valendo. Começo eu, então, já que ninguém se voluntariou. Em relação ao impeachment, eu vou tentar ser rápido, tá? Primeiro, o resultado vai ser o mesmo, nesse primeiro momento. Porque você continua com aquele grupo de covardes que vão tentar, de todas as formas, negociar lá dentro do Senado. Eu sempre cito a questão do Tomásio de Lampedusa. O que é isso? Foi um cara que escreveu sobre a queda da nobreza na Sicília e ele chega com a frase máxima que ele diz o seguinte, vamos mudar tudo pra que tudo permaneça como sempre foi. Qual é a questão? O problema não é se vai sair ou não esse impeachment. É o momento em que a estrutura vai perceber, e quando eu falo estrutura, eu falo até aos próprios ministros, sua excelência, esse senhor que está na presidência da República, aqueles que estão lá no Senado, no Congresso, chegarem à seguinte conclusão, eles não perceberam onde que é o problema. O problema é essa estrutura que é podre. Ela tem que ser mantida. Como é que a gente mantém essa estrutura podre? Vamos aprovar alguns impeachments. Qual é o momento em que eles vão perceber que a estrutura pode cair? Aí o impeachment vai vingar. Vão entrar, vai ter negociação, só que vamos lá. Agora tem a eleição, ano que vem mudam-se os presidentes, e você tem dois anos de disputa para a presidência da República, e o foco vai ser se o Bolsonaro é elegível ou não. Só isso. Então, não vai ter um resultado imediato presentemente. Ou seja, o time é agora, né? Oi? O time é agora, então, seria, né? É, até nunca é tarde, nunca é nem cedo demais, nem tarde. Sempre é cedo demais. Tem que ter um ponto. Desculpe. Tem que ter um ponto. Nunca é tarde demais e também, ao mesmo tempo, nunca é cedo demais para a gente colocar a transparência, saber quem é quem. O problema é o ponto. O ponto que tem que ser. Qual é o ponto? E isso vai ser desvelado ainda, Paulo Renato. O ponto a ser desvelado é a estrutura sentir o que ela pode cair. Quando eu falo estrutura, são as regras do jogo. Aí eles, para manterem as regras do jogo, são capazes de tirar o Borás, tirar o Pacheco, tirar não sei o quê. Aí eles tiram os dez, para manter tudo como sempre foi. É. Olha, bom, o primeiro ponto é que a gente ouviu o Senado, semana passada, falando a respeito de pessoas na rua, né? Especialmente os senadores da direita. Nós também ouvimos isso bastante de deputados federais da direita, povo na rua. Essa foi a terceira manifestação com a pauta fora Alexandre de Moraes, né? Pedindo impeachment Alexandre de Moraes. E aí o ponto é, fizemos a nossa parte. Todas as vezes que a população é chamada para endossar essas pautas, para dar o respaldo popular, para colocar pressão popular, ela faz. Então agora a gente precisa de Senado. Sobre os discursos especificamente, o discurso do, e eu acho que ontem a gente exerceu bastante a liberdade de expressão, o discurso do Tarcísio e até do próprio Bolsonaro foi um pouco mais brando, o do Tarcísio principalmente foi muito mais brando, eu não gosto muito disso, para mim o discurso ideal foi o do Nicolas Ferreira. O Nicolas, ele conseguiu falar a verdade de uma maneira que não fosse encaixado dentro daquelas narrativas estapafúdias de ataque às instituições democráticas ou alguma coisa nesse sentido. Ele foi no ponto, falou o que precisa ser dito, e isso vem levado para frente. Eu acho que a gente tem que colocar mais algumas coisas aí, além dessa manifestação. A gente está construindo um movimento social para essa pauta, isso é importante, isso pressiona o Senado. Acho que a fala do Pavinato na semana passada reverberou bem dentro do Senado, isso também pressiona o Senado. Eu acho que o negócio é não deixar esfriar, acho que tem chance sim de acontecer, principalmente com figuras como o Nicolas falando muito claramente que em 200 anos será a primeira vez que nós vamos impeachmar um ministro da Suprema Corte porque ele está abusando dos poderes. E isso sendo feito, primeiro que assim, o Brasil não tem como você resolver ele inteiro somente com uma medida, mas a gente conseguindo fazer impeachment acho que fica muito simbólico para as outras instituições, pelo menos para quem é conivente com todos os desmandos que acontecem nesse primeiro momento dar uma baixada de bola e ver onde realmente está ali o poder, de onde está saindo e ver realmente que é uma democracia. Então eu acho sim que tem chance, eu acho que tem oportunidade, mas eu acho que a gente não pode esperar mais. Inclusive isso já está sendo esperado há muito tempo e desde a própria Vazatoga, que já tem três semanas desde a primeira notícia, isso já está andando há muito tempo. Então assim, tudo que o Senado pediu para a população fazer foi feito. Tem abaixo-assinado, tem povo na rua, a gente está pressionando o político, tem político falando. Senado tem que acordar, tomar vergonha na cara, saber o que está acontecendo e fazer as ações. Porque a nossa parte nós estamos fazendo, inclusive enquanto comunicadores. Como comunicadores, todo mundo está falando o que tem que ser feito, todo mundo está pautando o que tem que ser pautado. Opa, Vivi, sobre o impeachment, eu queria destacar aqui um pequeno simbolismo. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é a figura central dessa história do impeachment, ele foi ao 7 de setembro e era obrigação dele ir com o presidente do Congresso, assim como a obrigação de ir o presidente do Supremo e não o ministro Alexandre de Moraes. Até aí tudo bem, é uma questão institucional. Pequeno simbolismo. Rodrigo Pacheco não foi ao churrasco do Lula com os ministros do Supremo. Ele não foi. Isso tem um simbolismo porque o churrasco aconteceu no momento em que o povo estava na rua aqui em São Paulo. o churrasco acontecia lá com piadinhas. E o Rodrigo Pacheco não estava presente. Isso pode dizer muito sobre o Rodrigo Pacheco daqui para frente, quem sabe. Agora, meu único temor sobre a anistia. Ela precisa acontecer? Claro que precisa. Mas que haja um grande acordão e para que a anistia seja feita em troca, não se faz o impeachment. Eu concordo com o Suano quando ele fala sobre essa questão da estrutura. Essa estrutura é feita para que tudo continue como sempre foi. E agora nós estamos em um momento em que qual é a expectativa que nós temos de efetivamente esse impeachment acontecer? A minha expectativa é praticamente zero. Não é praticamente zero porque nós precisamos, na verdade, de um plano e entender quais são aquelas pessoas que verdadeiramente estão barrando para que nós tenhamos efetivamente de volta a democracia no nosso país. Sem essa estratégia montada e cada uma dessas pessoas serem retiradas dentro dos seus cargos e responsabilizadas, nós não vamos conseguir reaver o nosso país. Nós não vamos conseguir derrubar os ditadores que estão acabando com a democracia do Brasil. E a anistia? Vocês acham que é um projeto viável de ser aprovado pelo Congresso? Porque tem-se várias discussões, né? As últimas anistias que nós temos discutido nas salas de aula no Brasil, depois da Constituição de 88, é aquela anistia imprópria, que é aquela anistia que uma pessoa é condenada, aí ela tem um perdão pelo Congresso, por um projeto de lei, seguindo como contraponto a graça, que é o perdão do presidente a uma pessoa que foi condenada, e o indulto, que é uma outra forma de perdão do presidente, mas para pessoas indeterminadas dentro de categorias. Mas, pelo conceito, a anistia também pode ser dada a pessoas que ainda não foram condenadas, mas estão em determinada situação. Mas isso precisa ficar bem definido em lei. Vocês acham que o Congresso tem condição de aprovar a anistia a toque de caixa, ou isso também vai ficar marinando? Porque tem que ser aprovado nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Olha, eu acho que no caso da anistia, não que ela não seja importante, mas eu acho que a nossa pauta principal é realmente o impeachment. Sabe por quê? O Daniel Silveira recebeu pela graça, não foi? O indulto do Bolsonaro, e isso foi revogado, o Daniel Silveira está preso. Então, quais garantias nós temos que, passando o nosso projeto de anistia, não vai vir mais uma ação arbitrária de cima para baixo do STF e vai cancelar isso? Porque ele faz. Ele está se metendo na privatização dessa BESP, ele está se metendo nas escolas cívico-militares aqui em São Paulo, ou seja, ele faz, ele simplesmente atravessa. E tem o precedente, o Congresso não fez nada. Não fez nada, deixou que acontecesse. O Congresso, casa da qual participava o Daniel Silveira, não fez nada. O Alexandre de Moraes perseguiu claramente o Marcos Duval, e o Senado não fez absolutamente nada. Então, assim, não é que eu não ache importante a pauta. Eu acho, sim, importante porque existem presos políticos. O ponto é, a nossa questão principal é impeachment. A gente precisa barrar isso, a gente precisa, pelo menos, assim, está sangrando. Então, a gente precisa amarrar para que pare de sangrar, para a gente conseguir tomar outras medidas. Lavinato, eu vejo que se levassem à frente essa questão da anistia, seria como, na verdade, colocar como se as pessoas tivessem sido, efetivamente, culpadas, condenadas, ou são criminosas. Então, eu não vejo como algo justo, adequado, para que essas pessoas, essas pessoas precisam, sim, de justiça, a verdadeira justiça. E é isso que eu sei que você, todos aqui pregam, a verdadeira justiça. E isso precisa ser resgatado. Lavinato, eu vou pegar as partes de cada um dos argumentos. Eu vou começar com o argumento que o Arthur apresentou, em que ele falou o seguinte, ele disse, é muito provável que, num processo de negociação, e é tudo negociação mesmo, eles dão anistia para tentar negociar a questão do impeachment. Esse me parece que vai ser a principal negociação mesmo. Como a Gesiane falou, logicamente, está extremamente bem estruturado. É isso mesmo, não adianta. Porque o problema é saber aquele que, para quem, depois se recorrerá para anular a anistia. Uma vez já anulará a graça. Eu vou anular uma anistia? Então, logicamente, a prioridade é dada em relação ao impeachment. Como a Dani apresentou, eu só vou dar um complemento para encerrar, para ser bem rápido, aí traz para nós, e você me corrige, Dani, mas aí traz para nós um dado extra. Suponhamos que se entre com a anistia. Se, porventura, o Congresso fala, não, nós vamos tratar com a anistia. É um sinal de que o momento de ruptura chegou. Por qual razão? Porque o Congresso vai estar dizendo, agora nós vamos peitá-los. Não será, logicamente, a melhor saída. Talvez seja dentro da negociação. Mas mais importante que isso, que era o que você estava dizendo, dos sinais que precisam ser apresentados, no frigido, era isso? É o sinal de que o Congresso está disposto a ir para a briga. Porque o que ele sentiu? Cara, já parou para pensar, se nós quebrarmos o país, quebrarmos o Estado brasileiro e o sistema, como é que a gente vai negociar emendas parlamentares? Como é que a gente vai negociar para chegar ao poder? Como é que a gente vai garantir essa nobreza nessa ilha da fantasia? O sistema precisa viver nessa porcaria para ele produzir as riquezas daqueles que entram para o serviço público, para a política, para enriquecer. Então, se eles entram com a anistia, e a anistia é aprovada, foi dado o primeiro sinal. Vamos para a ruptura com pessoas para não romper o sistema. Aí a briga começa. Independentemente de, logicamente, como você falou, é isso mesmo. Mas, como o André disse, problema lá dentro. Exato. E também tem, Arthur, a questão da obstrução geral. Porque agora os deputados da direita estão dispostos a fazer uma obstrução geral se o Senado não levar adiante pelo menos a análise da denúncia do império. E tem que fazer mesmo. Porque se depender só da boa vontade do Rodrigo Pacheco, a coisa não vai andar. Alguma coisa o Congresso tem que fazer. Os deputados têm que ajudar. Não é só um assunto para o Senado. A pressão tem de partir também da Câmara dos Deputados. E é muito legal. Está demorando já para fazer essa obstrução. Não vai fazer o que o povo clama? Não vai ter mais Brasil. É legal. Como gostam de dizer os meninos, é fulau, fulau, fulau. E hoje eu esqueci de tomar o meu Hora Pronobis, mas ele já está na minha mão. É, meu querido. Esse final de semana foi puxado. Fiquei falta do meu Hora Pronobis. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Você que ainda não é assinante do melhor jornal, vai se tornar o maior jornal do Brasil. Acredito em breve com os melhores jornalistas é claro, a Oeste foi lá, pegou um baita timaço, né? Pegou um baita timaço. Não tem ainda programação pela manhã, mas eu acredito que a Oeste em breve vai estar aí dominando o YouTube nas questões de ter programação o dia inteiro. E se você ainda não é assinante do Revista Oeste, você pode fazer a sua assinatura pelo Zap, né? Númerozinho aqui. Entra em contato com ele. Muita gente tem dificuldade em fazer assinatura pelo site. É meio complicado, né? Mas por aqui não. Você entra em contato com eles. Eles te auxiliam lá em tudo. Ajude esse jornal que vem trazendo a verdade aí pra nós a crescer, a se desenvolver ainda mais, porque eles não dependem de verba pública, né? E vamos falar um pouquinho aí do Pablito, né? Não foi muito tema, mas cara, que tiro no pé do Pablito, cara. Como que o Pabllo me dá um tiro no pé desse? O cara vai e aparece lá pra fazer um corte. Subiu, né? Cara, infelizmente, subiu pra cabeça. E nós somos assim, né? Eu não vou aqui atacar o cara 100%. Não sei se ele realmente é de direito, se as intenções dele é essa. Eu sei que ele ajudou na campanha do Bolsonaro, né? Ele fez uma doação. Ele foi contra o sistema. O sistema bateu nele. Caçou a candidatura dele. Às vezes a gente tem que analisar por esse lado. O cara tá com medo de perder novamente, né? Ele deve tá com medo de perder novamente. Então ele não quer bater de frente pra não correr o mesmo risco. Às vezes muita gente não tá vendo esse lado também. A imprensa deve tá endossando uma coisa. Eu não sei, cara, se a imprensa tá endossando. A imprensa de direita, no caso, tá endossando. Pra que seja o Nunes, né? Não sei. Não vou falar isso aqui. Não dá pra falar. Mas... Não tem, cara. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Cara, na moral, eu não sei quem é os candidatos aqui da minha cidade. Não sei. Sinceramente, eu não sei, cara. Não... Tipo... Que o foco... O foco hoje do Brasil tá em outra coisa, né? O foco do Brasil hoje tá... Isso que tá aí na sua frente. É... Então eu não tô muito preocupado com a questão da prefeitura. Na hora, você vai lá ver quem que é o mito tá apoiando. Você vai lá e... E vai junto, né? Mas tem que ver se o cara é... Um cara de direita, etc e tal. Porque aí em São Paulo parece. Parece não, né? Tudo indica que o Nunes não é de direita. Tudo indica. O cara criou um não sei o que lá pra Todd. Todd, que eu sei... É um achocolatado. Que você coloca no leite. Eu gostava muito quando eu era criança, né? Hoje eu prefiro Nesqual. Mas... E não tomo também leite, né? Dificilmente uma vez, duas vezes no mês. Mas não é... Esse é o assunto. Espero ver aí o Pablo se retratar. Pedir desculpa. Ser humilde, pedir desculpa. E ter uma narrativa que realmente a gente... Nós, a humanidade, hoje ela é manipulada por narrativa, né? Se não fosse o Barbudinho, não estava aí. Ele tem uma narrativa boa, convincente. Pra trazer aí o povo pro lado dele. Porque não tem. Não tem jeito. E é um risco que eu acho que... São Paulo vai tentar correr aí com o Pablito, né? Um cara que tá jantando todo mundo. Tá batendo de frente com o sistema. Eu não endossaria aí a pessoa sair dele, não. Eu iria ainda. Com o hombre. E esse impeachment... Provavelmente vai sair, né? O negócio tá batendo muito. Tá saindo... Tá saindo muito do controle. A população não vai parar por agora. Terá muitas outras manifestações. E eu acho que não vai... Não vai ter um final feliz pros caras, não. Inclusive, eles estavam debochando ontem no churrasquinho do... Do Barbudinho, né? Mas... Vamos ver no final, né? O jogo só termina quando acaba. Se realmente eles vão estar com esse sorriso aí ou não. Pode estar. Pode. Pode também não estar. Aquele negócio de quem rir por último rir melhor. É um ditado, né? Não quer dizer que sempre vai acontecer. A gente, óbvio, acredita na vitória do bem. Esperamos que o bem vença no final. Como a história mostra, né? Alexandre de Moraes, em 2018... Abre aspas pra ele. Não existe liberdade de imprensa pela metade. Em texto para a edição 233 da Revista Oeste. Não existe liberdade de imprensa pela metade. Palavras dele. Ele mesmo mandou derrubar o aplicativo. O aplicativo, né? A rede social do X. Será que está se contradizendo? Lula nomeia novo secretário de ministro dos Direitos Humanos. E esse cidadão aqui não tem jeito, né? Esse aqui não vai escapar. Não sei se esse cara vai escapar. Aí acabou o Brasil. Conselho de Ética retoma a análise de processo que pode caçar Glauber Braga. Não é que pode. Não é. Mas não dá, né, gente? Não tem como, né? Justiça mantém candidatura de Pablo Massal à Prefeitura de São Paulo. Então, ó, eu acho que ele teme essa caçação, né? Por isso ele, tipo, ah, está fazendo errado, está fazendo certo. Não sei, pode ser uma estratégia. O cara é estrategista, prefere falar menos. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Vamos ver como que vai ser aqui.